A vida eterna erguei, meu mestre eu te louvo pela paz e a alegria. Espero tua volta, meu Deus, feliz será o dia que para casa voltarei. E dealé, dealé, dealé,丢ha amou meu irmão, amor meu Deus, feliz será o dia que para casa voltarei. Volto em ti, o teu amor está neste lugar Grito a paz, grito a missão No meu coração, no meu coração Um dia que me derra e ter Meu mestre eu te louco, minha paz e alegria Espero tua volta, meu rei Feliz será um dia que para casa voltarei Iré, 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 morar como meu rei Iré, 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 morar como meu rei Iré, 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 iré Música Amém. Amém.